E olha, quem já perdeu o prazo para pagar um boleto sabe, né gente, a dor de cabeça que isso dá. Antes só dava para pagar o boleto vencido no banco que emitiu a cobrança, mas a partir de agora os boletos acima de R$ 100 que estiverem aí vencidos já podem ser pagos em qualquer banco ou correspondente bancário. A mudança tem sido feita de forma gradual pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, mas para que isso aconteça, a empresa emissora do boleto deve cadastrar na nova plataforma todas as informações do documento. Bom, até o final do ano a FEBRABAN pretende liberar este tipo de pagamento para qualquer valor de boleto bancário.